A grande unção com a mirra O que você tinha? Meu braço quebrado em oito pedaços Braço quebrado em oito pedaços Oito pedaços Eu lembro de você Eu vim cá quarta-feira passada Braço quebrado em oito pedaços Eu ia fazer cirurgia no sábado Você ia fazer cirurgia no sábado Aí eu fui no médico Passou Jerônimo, ungiu você com a mirra Orou Voltou no médico antes da cirurgia Porque a cirurgia era quatro, três dias depois Três dias depois não tem nada Está tudo colado Não Oito ossos quebrados No braço direito E Jesus cura E Jesus cura Está aqui a prova Satanás Está aqui a prova Satanás Quem quer da glória Diga-se ele Maravilhoso O médico ficou doido Perguntou o que eu tomei Falei que eu vim na igreja Fala assim, tomei Jesus Jesus Eu vou falar com ele Oito ossos quebrados Neste braço Daqui pra cá tudo Oito ossos trincados Quebrados Quarta-feira Quarta-feira A cirurgia era no sábado No domingo ele veio de novo Fez o exame Fez a radiografia E o médico ficou escandalizado O que você fez meu filho? Eu falei assim Eu fui no templo dos anjos Porque lá Jeová Rafa já existe Deus cura Deus está contigo Diga glória Diga-se ele Maravilhoso A grande unção com a mirra